Sejam bem-vindos galera, a gente tá na versão Alpha 1.2.6 do Minecraft e o nosso objetivo é simples Mike Descobrir, procurar e encontrar o Herobrine pra ver se a lenda do Herobrine realmente é real E se ele existe ainda, perdido aqui na versão Alpha do Minecraft, tá pronto moço? Tô muito pronto não, moço, tô meio com medo do Herobrine E essa versão que galera, muito que a gente tava comentando que a gente ia meio que usar mods e essas coisas Mas não, é realmente a versão, uma das primeiras versões do Minecraft Tá aqui a galinha, a gente bate, ela não corre, a gente é meio lento, não sei, é muito diferente do Minecraft atual É, não tem dois F5s pra se ver de frente, além disso as skins de todo mundo são Steve's O jogo dá umas travadas de vez em quando, o jogo é totalmente bizarro A iluminação dele é muito escassa e mal feita, vocês podem ver aqui Não mal feita, aqui ó, a barra de menos, as opções são mínimas, mínimas mesmo São pouquíssimas opções que a gente tem, realmente o Minecraft na versão 1.2.6 da Alpha, Mike Que foi lançado em dezembro de 2010, você tem noção de como isso é antigo, galera? Mas 4 anos 4 anos que foi lançada essa versão E por que a gente tá jogando na versão Alpha, muita gente vai perguntar Galera, os primeiros relatos de Herobrine no Minecraft surgiram na versão Alpha do jogo, ok? E a gente tá jogando essa versão Alpha, não tá aqui o inventado nem é o E, é o I a opção de fazer o inventário E o Mike, deixa eu fazer aqui o Minecraft in Table Nosso objetivo, galera, é bem simples Procurar e ver se a lenda do Herobrine é real O que a gente vai fazer pra ver se essa lenda é real? Simples Andar pelo mapa, minerar, fazer a coisa de todo o que ele faz, amor Exatamente, jogar Minecraft normalmente, só que nessa versão Alpha Atentando aos mínimos detalhes Por isso que a gente precisa também da ajuda de vocês aí nos comentários Pra ver se vocês conseguem descobrir e encontrar qualquer anomalia nas gravações, ok? Então fiquem de olho em tudo Porque pelo que a gente pesquisou em fóruns, eu e o Mike Quando o Herobrine aparece, várias outras coisas acontecem Disseram pra gente, Mike, que tem que jogar um número de horas específicas Pra você poder realmente ver o Herobrine Porém, a gente já pode perceber mínimos detalhes Como vacas do nada pegando fogo Os olhos de alguns animais Florestas pegando fogo Florestas pegando fogo São milhares de mudanças que podem acontecer, galera Então, por favor, atente-se a todos os detalhes Lembrando também que se a HUD do jogo estiver muito grande Assim, a telinha das coisas Não tem como mudar, não Não tem É grande aqui a barrinha de baixo Por padrão, não tem aquela opção de você mudar HUD Ou seja, vai ser assim, galera E lembrando que o tempo que passa aqui no Minecraft, Mike Nessa versão, é extremamente rápido, moço E lembrando que a noite aqui O Minecraft hoje em dia é casual Não dá medo Mas antigamente, galera Minecraft era um jogo de terror, antigamente Tava muito medo da noite Sim, muita gente que você for perguntar pra vários youtubers Assim, quando eles começaram a jogar Minecraft Muita gente fala assim que tinha medo de jogar Ou não jogava muito porque achava meio macabro E essa sensação realmente é passada E quando você joga na versão principal Olha como que é com o Bolsonaro, galera Que bizarra que ela é Sim, e galera A primeira vez que eu leio Minecraft Eu lembro bem, tipo Eu não sabia fazer crafting nenhum Não sabia fazer uma crafting table E, tipo, quando deu a noite Vê aqueles esqueletos, zumbi, bater em mim E era praticamente quase nessa versão Se não me engano Numa versão aproximada Então eu fiz uma casinha de terra E me protegia, mas dá pra ver Tipo, os barulhos de zumbi, assim Esqueleto, rangendo Dá muito medo Sim, ó, só pra provar que também o F3 Quando a gente aperta é diferente, ok? Provando que a gente também não tá numa versão alfa Pra que não tenha gente perguntando E falando que a gente tá utilizando algum mod Ou algo do gênero Ó, tanto que eu nem consigo passar pelo Mike O Mike, tipo, tem uma barreira Em volta dele que eu não consigo entrar Tem uma barreira Tem uma force field aqui do meu lado Fiz espada já, moço Eu fiz uma espada e uma picareta Vamos então fazer o seguinte, Mike Já que a noite no Minecraft Aqui nessa versão alfa É extremamente complicada Vamos achar carvão E vamos achar alguma gruta pra ficar Por quê? Ah, acho uma ravina Não tem, galera Versão alfa do Minecraft Não existe ravina não Não tem Só existem dois biomas nessa versão alfa Neve e floresta Deserto mais ou menos não existe É simplesmente... Deserto é meio que praia, né? É, meio que como se fosse uma praia Nada além disso Então, ó, Mike Vamos partir já na sua aventura Lembrando, galera Que taxas de FPS se caírem E problemas na iluminação São normais do jogo Então se atentem a esses detalhes, hein? Sim Ah, e também tem essas árvores bugadas Que era bem comum nos Minecraft Hoje em dia Realmente elas... Difícil de aparecer, não? São difíceis? Sim, ó A iluminação aqui, galera Ó, como que... Ó, Mike Que bizarro, moço Nossa, tudo escuro aqui Eu só quebrou um bloco, galera Eu gostava disso, ó Ih, rapaz Deu certo, não Tem que quebrar aqui em cima Ó Ó Viu? Você achava bom fazer isso É bom Ó, tem água aqui Será que tem carvão? Galera, não é fácil Por que que parece? Achar minérios nessa versão do Minecraft Até agora não achamos nenhum carvão Mike, vai anoitecer A gente precisa de carvão Pra poder fazer Pera aí Meu Deus Não, se anoitecer já era Não tem charcoal Charcoal não tem E não dá pra correr E por isso aí, galera Você recupera a vida Só clicando na carne do porco Achei carvão Não sei que sorte Ai, cai aqui, Mike Meu Deus Não sei que sorte Ah, e a melhor coisa, galera Quando você perde vida Por isso aí A coisa que eu achava bom Que tiraram Você faz assim, ó Que eu vou perder aqui pra vocês, ó Será que dá pra você ver, ó Ah, eu ouvi Ele faz meio que um barulho, né Muito legal Muito da hora Mike, peguei aqui nove carvões Dá pra gente fazer Vamos embora aqui, ui Vamos então, ó Então, galera Como vocês sabem Primeiro dia no Minecraft Pelo menos nessas versões Não tem como construir casa Até porque o tempo passa Extremamente rápido Vou ver até se eu consigo olhar Ali pra janela Pra vocês verem Pra janela não Aqui pro céu Pro sol, na verdade Pra vocês verem Se vocês conseguem ver Mas o céu O sol ele anda muito rápido Tá vendo ali, ó Ó Olha lá, olha lá Ele já sumiu, galera Já sumiu aqui E vocês vão ver Tá de dia ainda Mas eu não dou dois minutos Pra dou nada Ficar de noite Ficar de noite Nossa, a vaca nem tropava carne A vaca nem sabia que era possível Ela produzir carne Sim Nossa, tô pegando até que Fazer uma pequena ponte Pra nossa casa E eu tô com medo Vamos subir nessa montanha Pra ver o que tem no horizonte Vamos lá, então Vamos lá Antes que anoitez Ó, galera Já veio Ó, a gente tá começando A ficar um pouco mais escuro, hein, Mike Sei lá Ou é coisa na minha cabeça mesmo Deixa eu ver aqui Tá ficando escuro mesmo Vamos ver, Mike Vai fazer uma escadinha aqui na árvore Pra gente subir, ó Já tem uma escada natural Escada natural Toma cuidado quando a gente for subir, Mike Porque eu não entro dentro de você Então você me empurra pro lado Ih, eu quase caí Nossa, Mike Será que ele tá aqui? Não, não sei Deve tá aqui observando a gente Nossa, dá um calafre Eu tô ouvindo um calafre Nessa versão Galera, às vezes você dá medo mesmo Porque é macabro Sabe que é macabro? Hum Olha aquela árvore ali no meio do nada Apareceu uns blocos meio estranhos Ah, não Aquela árvore lá é normal mesmo Nossa, galera É bizarro Não tem skin aqui nessa versão A gente não tem skin A gente teve que fazer aí Uma gambiarra gigantesca Pra conseguir fazer Duas pessoas entrar Tem bolinha de neve? Peraí, só quebrar neve mesmo Que sai bolinha? Não, tem que quebrar e capar Só que a bolinha não empurra Então não seria Meio que impossível Não jogar Skywars Olha, Mike Tem ovelhas ali Porcos Até agora o céu Já ainda não tá acontecendo Então é tranquilo Até que não tá indo tão rápido Sim, tá de boa Vamos pegar Ih, rapaz Não tem cama também, galera Nessa época não tinha cama Acho que antes Do canal começar Acho que não tinha cama Sim Não, eu acho que tinha, hein, moço Não, tinha, tinha Foi quando lançou, mais ou menos Lembrando, galera Que essa versão foi lançada Em dezembro de 2010 E essa foi a última versão lançada E se eu não me engano Alguns meses depois Foi lançada oficialmente A versão beta do Minecraft Então essa é a última versão Alpha lançada Da história do Minecraft Por isso que a gente tá jogando nela Lembrando que os primeiros relatos Do Herobrine Aconteceram na versão Alpha 1.0.17 Não é uma versão Muito antiga Isso aqui não Os primeiros relatos Do Herobrine Aconteceram em Outubro, novembro E essa versão é de dezembro E o legal é que Tipo, não tem como Saber onde você mora Então você tem que decorar Tipo, se você faça uma casa Antigamente a gente fazia Meio que umas estacas De, sei lá Pedra pra cima Pra se localizar Onde a casa Hoje em dia tem uns mods Tem, sei lá Oiponte Olha O legal é que Tipo, ovelha Dropa Lã Só você batendo nela Na verdade Você bater nela Dropa uma lã Bateu outra vez aqui Ou não vai dropar mais Não, não vai Mas se eu matar ela Acho que dropa mais Não dropou nada não Droga Basta com espada Perdoa Deixa eu pegar aqui E matar essa lã Essa lã Não Essa, ó Quatro penas já Dá pra fazer flash Galera Os mobs que já existem Nessa versão do Minecraft É Creeper Zumbi E esqueleto Ok Enderman E aranha 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 também tem Não existem nessa versão Ok Então é uma versão Bem rudimentar Mesmo do jogo A gente Vamos esperar ficar de noite Porque, ó Vamos lá então Quais coisas A gente tem que se atentar Caso o Harrowburn Realmente venha aparecer Nossa senhora Você tem no horizonte Andando aí, moço Pelo amor de Deus Cadê você? Cadê você? Eu tô vindo pra cá Nossa, o seu nick é bem grande, né? Sim, fica Fica muito grande Fica muito grande de longe Você fica gigantesco Não tem como te perder Mas, ó Uma coisa que a gente tem que se atentar Coisas que realmente Começaram quando o Harrowburn apareceu Que eu li em fóruns E acabei descobrindo Tudo eu quanto você Pirâmides perfeitas feitas no mar Chunks bugando Revelando Revelando algumas coisas estranhas Como o próprio Harrowburn Que chunk bugando É extremamente comum nessa versão Se a gente sair correndo É comum mesmo Não tem como correr Mas se a gente andar Vai achar muito, né moço? Sim E também Aparições com tochas De redstone Tem redstone nessa versão? Eu não sei se tem redstone nessa versão Mas tochas Buracos Tipo de mina Dois por dois Escavando infinitamente No meio do nada Também É um grande sinal De que Uns relatos Como dizem relatos Lembrando que a gente não sabe Se nada disso é verdade A gente tá aqui pra provar Ok? Pra testar Porque eu não quero ver Se isso não existe Meu Deus Ficou de noite Você viu? Você vira isso? Socorro É o Harrowburn Tô usando É o Harrowburn não É essa versão do Minecraft Deixa eu botar uma tocha Aqui em volta Moço A iluminação também Ó, ó, ó Galera, ó Vai iluminar Ó, do nada Ó, ó Tá ficando de noite Do nada Vai ficar escuro Cês tão vendo? Que filme que tem? Tem um filme que do nada Fica escuro Não esqueci o nome Mike, tô botando Algumas tochas No meio aqui Nossa tocha Pera aí Tem que colocar Meu Deus A iluminação Do JV não Iluminação A iluminação Do Minecraft Então fica meio estranho Ó, Mike Tá vendo que tá Unitecendo, Mike Do nada Galera dos seus Olha isso Essa ovelha me observando Meu Deus Pera que vamos Entrar nessa casa Mas para aqui, bro Meu Senhor Vamos lá então Nossa Pera aí Cê tá me porrando Nada, né moço Não, vamos minerar aqui agora Tudo comum, né Tudo normal Galera Vamos só dar uma olhada aqui Pra esse mesmo horizonte Lembre de decorar essa imagem E vamos ver Se alguma coisa diferente Acontece Então atente-se a todos os sinais Aqui Todos os detalhes É, todos os detalhes Na verdade Ó, até agora Ovelha ali no canto Tudo escuro Nossa noite chegou com tudo Já, ó Nossa noite bem louca Vem como um touro, véi Deixa eu iluminar aqui É boa Ó, até agora Galera apenas Vamos mover Sozinha Andando no horizonte Mike Olha aí só, galera Anoiteceu Olha isso, Mike Não dá pra ver quase nada Mas a estrela era bem grande É verdade As estrelas lá não tão grandes assim, né Sim, diminuiu ela Mike, você consegue ver alguma coisa lá no fundo? Deixa eu ver Peraí, eu vi um barulho De range verde, nossa Ah, eu tô vendo esqueleto Nossa, o esqueleto aqui é roubado, hein Ele é muito forte Porque ele taca flecha sem parar Mas é bom que você pode pegar as flechas dele Se não me engano Não, acho que pode não Eu acho que não Ah, então Mas galera, até agora Opa Mike, eu juro que eu vi um ovilha desaparecendo ali no canto Sério? Eu juro que eu vi, moço Mike, o ovilha desapareceu Vamos lá Não, não, não Fica aqui Volta, volta, volta Eu juro, galera Eu não sei como se é o o ovilha desapareceu ali no canto Talvez ela tenha entrado Mike, ela entrou debaixo da terra Não pode ser Ela Vão lá, você não tem medo Ah, não Ela tá ali, olha Tem como nem defender Nesses Minecraft Não tem como defender Mike, tem um creeper do seu lado Cuidado Vai, é muito Cadê Galera, o creeper aqui é o mais forte Mike, volta, 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 volta Moço, não tem como defender Esparo Eu não consigo vê-la Meu Deus Tem muito esqueleto lá Eu acho que o ovilha tinha entrado em algum lugar Que eu não conseguia vê-la Você não viu tanto de bicho Meu Deus Eu vou só entrar nessa casa aqui Fechar, cadê a porta Ai, pera Que... Pissa Mas aqui tem alguma coisa Nada, né Eu vou com o pegue de madeira Reapers ali Esqueletos ali embaixo Alguma coisa aqui em cima da gente, não Eu não tô vendo a aranha, hein, moço Você falou que tinha aranha Tem aranha, tem aranha Aquela bem rara Moço, chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Ó, pelo menos a porta existe nessa versão Nossa, ainda bem Se não existisse Ia ser difícil Sim, mas galera Esse episódio O primeiro episódio aqui Da caçada pelo Herobrine Eu não sei muito bem Qual é o nome dessa série aqui Barulho é esse? O que? Você ouviu não? O negócio, ó Ah, é a vaca Ah, é a vaca Agora que eu vi Mas galera Esse episódio ficaram por aqui Eu espero que tenham gostado Se vocês querem mais episódios Digam nos comentários Olha isso aqui, galera É Gravel Pra quem não lembra Pelo menos a Gravel Antigamente era assim Ah, os que mudaram A barra da vaca A vaca foi essa Hum Agora é fácil Ok, fica ouvindo Deixa eu ver Agora deu bem Não, não, não Mudou não A impressão Ok Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Aqui do primeiro episódio Quiserem mais É só comentar No segundo episódio A gente vai partir Em novas aventuras Aí a gente vai tentar Fazer algumas coisas Como os players disseram Nos comentários dos vídeos Ok Com vocês inscritos E a gente também procurou Em vários fóruns Sobre o Herobrine Existem alguns meios Também de chamar A atenção dele E é isso que a gente Vai tentar fazer Nos próximos episódios Obviamente a gente Tem que estar forte Pra fazer isso Eu não sei se tem armadura Nessa versão Tem sim Então a gente tem que Ficar com o Iron Pra pelo menos Tentar fazer alguma Dessas coisas E também A gente tem que fazer Uma das coisas Que mais Houve em Na verdade Essa galera Até muita gente comentou Que já teve Encontros com o Herobrine E também tem vários Fóruns que disseram Que um lugar bem comum Pra encontrar ele É em caverna Sabe aquelas cavernas Mesmo sabe Grutas Buracos gigantes Do jogo Aqueles buracões A gente tem que encontrar Andar e minerar Porque talvez No final do túnel Existe uma luz E a luz É a do Sol É a dos Orders Herobrine Então é isso galera E até o próximo vídeo Da nossa série E tchau Tchau galera